Fala meus amigos palmeirense, o canal Verdão Campeão agora está com a Costro Bem, distribuidor de pias, soleira de mármore e granito, lâmpadas luminárias e refletor de LED para armazém e mercadinho de todo o Nordeste. O melhor preço no mercado, o WhatsApp, ddd819-9851-3724, o link dos caras do Instagram está aí no primeiro comentário fixado, sigam eles lá no Instagram, tamo junto e é nóis! Música Vamos pra cima dele porco, vamos pra cima dele porco, fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás, galera palmeirense é dessa forma que eu começo o vídeo de hoje, meus amigos palmeirense, bom dia para vocês, Uma ótima terça-feira e que Deus abençoe cada um de vocês Está começando aí mais um programa aqui no canal Verdão Campeão das 7 horas de amanhã Onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal Galera palmeirense, amanhã tem o nosso grandioso Palmeiras Pelo Campeonato Brasileiro Jogo fora de casa contra o Ceará Lá na Arena Castelão às 19 horas Vamos torcer e vamos apoiar Para que o nosso Verdão aí consiga aí a sua segunda vitória consecutiva Após a fase ruim que o Palmeiras passou Eu quero pensar sim que essa fase ruim já passou E que daqui pra frente o nosso Palmeiras vai começar a jogar bem E vai engatar aí uma sequência de vitórias torcedor palmeirense Galera palmeirense, eu quero entrar aqui agora num assunto muito preocupante Sobre a final da Libertadores Galera palmeirense Se liga aí Final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo Tem risco confirmado E governo uruguaio age em conjunto com o Brasil E a Comebol entenda o caso Falta aí 40 dias para Palmeiras e Flamengo aí Decidirem a Copa Libertadores da América 2021 A partida única será realizada em Montevidéu lá no Uruguai E quem vencer levará o troféu para sua casa O Palmeiras briga por sua terceira conquista na história E a segunda consecutiva Em 2020 no Maracanã Vitória diante do Santos consagrou aí Abel e seu elenco Como a cidade lá no Uruguai é pequena e o entorno do estádio aponta para aproximação entre torcidas O governo uruguaio pediu para a Polícia Brasileira Uma listagem de torcedores considerados violentos Ou com histórico de problemas de comportamento A CBF também entrou no circuito para ajudar na questão Neste momento 45 mil bilhetes estão liberados para essa grande final Podendo ter aumento na carga A Comebol aí briga pela capacidade aí máxima E deve conseguir aí a autorização Caso o limite permaneça Os ingressos serão divididos Entre os torcedores de Palmeiras e Flamengo Com histórico de confusão em partidas passadas Se o confronto derradeiro tiver atos de violência Dentro e fora do estádio centenário A entidade que comanda o futebol sul-americano Aplicará sanções duras e importantes Se for ao extremo O clube envolvido pode até ser expulso E proibido de jogar A Libertadores por tempo Indeterminado torcedor palmeirense Então galera palmeirense O que está preocupando É essa briga que pode acontecer Lá no Uruguai A torcida do Palmeiras com a torcida da Mulambada Elas não se batem E já teve aí várias mensagens Que pode acontecer Esse confronto entre as duas torcidas Olhe bem Eu estava vendo aí um vídeo De uma De uma vidente Como eu já falei Eu não acredito nisso Mas ela estava falando Que vai acontecer Muitas coisas horríveis Em relação à torcida Por conta de brigas Então eu estou muito preocupado Meus amigos palmeirense Primeiramente pela vida De cada uma das pessoas Que vai para essa decisão Isso não era para acontecer Sabemos que vai ser difícil Controlar os torcedores lá Principalmente para quem perder Vai ter aquela zoação lá E vocês que já foram em estádio Muitas vezes Vocês sabem como é que é Principalmente as torcidas organizadas Que não conseguem se segurar Então eu estou muito preocupado Meus amigos palmeirense Primeiramente pela vida da galera que vai E também se acontecer aí Da torcida do Palmeiras brigar A Comebol aí pode Expulsar o Palmeiras aí Por tempo indeterminado Da Libertadores da América Torcedor palmeirense Então coloca aí a sua opinião Galera palmeirense Sobre esse assunto Que está me preocupando muito Será que esse jogo Teria que ser lá no Uruguai Será que poderia ser transferido Aqui para o Brasil Ou para outro País Que a polícia Que dê para controlar O poder das duas torcidas Porque eu estou preocupado aí De muitas coisas ruins Que podem acontecer Eu espero que não Eu espero que não aconteça isso Mas Sabemos que é meio difícil aí Controlar né Eu espero que a polícia aí Possa fazer aí um planejamento Muito importante Para poder aí evitar O confronto entre as duas torcidas Porque se tiver o confronto Principalmente aí Da desorganizada Da Mulambada E do Palmeiras Vai ser muito difícil Segurar Então Coloca aí a sua opinião Que é muito importante Vamos lá De volta ao topo Palmeiras terá sequência Contra times Da parte de baixo Da tabela Palmeiras bateu O Internacional Por um a zero Neste domingo E acabou aí Com a sequência De cinco rodadas Sem vencer Com o fim da má fase O Palmeiras Deposita aí Seu foco A volta da perseguição Os líderes E terá uma sequência De partidas Que pode auxiliar Nessa tarefa A equipe do Palmeiras Enfrentará Nas próximas rodadas Vários times Que lutam Na parte de baixo Da tabela Muitos deles Contra o rebaixamento A próxima partida Será contra o Ceará Em um jogo Atrasado Válido Pela décima Nona rodada Que está na décima Terceira Posição Com trinta e um pontos Apenas Três Doze Quatro Em seguida Enfrentará O Esporte Grêmio E Santos Desses Apenas o Santos Não está na zona De rebaixamento Porém Está aí a um ponto De entrar Para o Z4 A sequência Continua com o Atlético Goianiense Fluminense E São Paulo O time carioca É o melhor colocado Entre os próximos Adversários Entretanto Acumula tropeços No campeonato E ganhou apenas Um dos últimos Sete jogos Foi nessa mesma Sequência No primeiro turno Do Brasileirão Dos mil e vinte e um Que o Palmeiras Conseguiu aí Deslanchar E alcançar A liderança Da competição Naquela altura Foram sete vitórias Consecutivas Em praticamente Um mês Contra os Adversários Citados Ganhou Cinco E empatou um Contra o São Paulo Esses próximos Confrontos Podem fazer a diferença Para o Palmeiras Poder voltar A brigar Pelo campeonato Brasileiro Além disso Essa sequência De jogos Até a final Da Libertadores Pode servir Servir aí De combustível E aumentar A confiança Do elenco Para o jogo Do dia Vinte e sete De novembro A vitória Na última rodada Sobre o Internacional Fez o Palmeiras Voltar Quarta posição Com quarenta e três Pontos E o próximo Confronto do Palmeiras Será amanhã Às dezenove horas Na Arena Castelão Em Fortaleza Contra o Ceará Então meus amigos Palmeirense Será Que ainda dá Para acreditar Nesse campeonato Brasileiro Meus amigos Palmeirense Será Os próximos jogos Do Palmeiras Aí ó Amanhã Será Depois Esporte Depois Grêmio E Santos Atlético Goianiense Fluminense E São Paulo Será Meus amigos Palmeirense Será que dá Para acreditar Nisso meus amigos Palmeirense Coloca aí A sua opinião Eu acho Muito difícil Eu sinceramente Acho muito difícil Se o Palmeiras Voltar aí A brigar Por esse campeonato Brasileiro Eu acho que o Palmeiras Perdeu a oportunidade Naqueles jogos Que perdemos lá atrás Fortaleza Cuiabá Empatou com Juventude Perdeu para o América Mineiro Olha bem O Palmeiras hoje Está com 43 pontos Se o Palmeiras Tivesse vencido O Fortaleza Estaria com 46 Se o Palmeiras Tivesse vencido O Cuiabá Estaria com 49 Se o Palmeiras Tivesse vencido O América Mineiro Estaria com 52 pontos E se o Palmeiras Tivesse vencido O Juventude Estaria com 54 pontos Então Estaria aí Brigando Pelo campeonato brasileiro Mas Vamos ver O que é que pode acontecer É como eu falei No vídeo de ontem Palmeiras tem que pensar Em ganhar seus jogos Sem olhar Lá para os líderes Se acontecer Algum milagre aí Do Palmeiras Começar A ter uma sequência De vitória E os times Que estão lá na frente Tropeçar Aí A gente pode dar Uma beliscada Nesse campeonato brasileiro Mas também Não vamos se iludir Que isso possa acontecer Torcedor palmeirense Então galera Palmeirense é o seguinte Vamos ouvir agora A voz do torcedor palmeirense Que tem voz e vez Aqui No canal Antes eu quero mandar Aqui um grande abraço Para o Pastor Ailton Da Bahia Um grande abraço Para o Pastor Ailton E para o povo Da Esplanada Na Bahia Um grande abraço Aí para toda a galera Da Esplanada Da Bahia Tamo junto E é nóis Meus amigos Aí da Esplanada Especialmente aí Para o Pastor Ailton Um grande abraço Para vocês E é nóis Galera palmeirense Eu vou começar O vídeo Com o áudio Do Dimas Sampaio O áudio É um pouquinho longo Quatro minutos E vinte e nove Mas é um áudio Muito importante Porque no canal Verdão Campeão Sempre vai ter A democracia Torcedor palmeirense Tem total liberdade Para falar O que quiser Aqui no canal Verdão Campeão Elogiar Criticar Dar sua opinião E sua opinião Sempre será respeitada Eu não posso concordar Mas Será sempre Respeitada Então Ele vai falar aí Algumas coisas Ele é palmeirense Ele mandou a foto Para mim A foto está aí Na tela E parabéns Aí meu amigo Dimas Sampaio Belíssima família Aí a sua Parabéns De verdade Então É porque ultimamente Está acontecendo o seguinte Nas lives do canal Verdão Campeão Muitos antes Estão entrando No canal Verdão Campeão Se passando Por palmeirense Querendo tumultuar O ambiente Aqui das lives Do canal Verdão Campeão O ambiente do nosso Palmeiras Criticando de forma Diferente de um palmeirense Porque dá para perceber Quando é um palmeirense Criticando E dá para perceber Quando é Um ante Se passando por palmeirense E fazendo críticas Dá para perceber Então está aparecendo Muito antes E de tanto aparecer antes A gente fica aí Até na dúvida Quando é Realmente Um palmeirense Mesmo Dando para perceber Tem hora Que as opiniões Dos antes Que estão se passando Por palmeirense Fica muito parecido De alguns palmeirenses Que criticam demais E tem hora Que a gente até duvida Se o cara é palmeirense Mas Se você é palmeirense Você será muito bem-vindo Aqui no canal Verdão Campeão Elogiando Criticando Sendo amendoim Apoiando Da forma que você quiser E aqui no canal Verdão Campeão Sempre vai Ter a democracia Para você ter a liberdade Para falar O que você quiser Então Vamos ouvir aqui O áudio do Dimas Sampaio É um áudio aí De quatro minutos e vinte e nove Mas é um Uma coisa muito importante Para o torcedor palmeirense Inscrito aqui no canal Verdão Campeão Saber Vamos ouvir Vamos lá Meu amigo Jean Boa tarde Meu amigo Eu vi aí que Esse zap aí É especialmente Para áudio Só que ontem Na live Do Palmeiras Na live Pós-jogo Nós comentamos lá Eu comentei Escrevi algumas coisas E comentei Que o Palmeiras Está deixando A desejar E tal Que nós não podemos Depender somente Da sorte E como Lá é Caráter De discussão mesmo É uma live Para palmeirenses E eu sou palmeirense Até saiu Uma brincadeira lá O pessoal Falou que Nós que reclamamos Somos da torcida Do Amendoim Acho que foi o Renatão Falou que talvez A gente nem seja palmeirense Os caras que reclamam muito Talvez nem seja palmeirense Então meu amigo Eu quero só dizer Que Eu te admiro Admiro o teu canal E gosto muito De participar Do teu canal E E essa Essa democracia Tem que existir Não pode haver somente Quem apoie Não que apoie No sentido de É É Há pessoas que A gente tem que mostrar Insatisfação A verdade é essa E eu Na minha concepção E muitos também Acham Que o time Está deixando a desejar É triste você ver Uma camisa Do tamanho da camisa Do Palmeiras Falar que Vamos depender Que talvez A gente dê sorte Para ganhar a liberta Contra um Flamengo Que investiu Que está cheio De jogadores E uma torcida Mulamba Que fica enchendo O saco da gente Olha para você ver Nós fomos no Mundial Disputar o Mundial Passamos vergonha Aquele Parece Parece que eu estou Insatisfeito Mas eu nunca Jamais torceria Contra o nosso Palmeiras Eu participo Somente da sua Eu já participei Da rádio Crack Neto Participei De outras lives Mas eu não participo Mais justamente Por isso Porque você vê Que os caras Torcem contra a gente E você não Você é palmeirense De verdade Então eu estou junto Estamos juntos O que depender da gente Para a gente Levantar o nosso verdão A gente está junto Entendeu? Então é isso Que eu queria dizer Pedir desculpas aí Se houve um mal entendido Mas a democracia é essa A gente tem que expor também O que a gente pensa Beleza meu irmão? E eu estou mandando Uma foto aí Depois se for possível Por gentileza Se for possível Na próxima live aí Pode passar esse áudio meu Pode colocar o meu áudio aí E dizer que eu sou palmeirense Às vezes me parece Que eu sou da turma Do Amendoim Posso até ser Não sei também, né? Mas a gente deseja O máximo Para o Palmeiras E quando a gente vê O mínimo A gente fica triste Uma camisa pesada dessa E eu já vi Palmeiras Duas vezes Na segunda divisão Já sofri Mas você vê Nós baixamos Na segunda divisão E subimos campeão Isso aí é time fodido É time bom Igual Palmeiras Nós descemos Mas nós somos bicampeão Da série B também Por quê? Porque nós Tivemos vergonha na cara E subimos na raça Sem depender de apito Amigo Sem depender de nada E subimos na raça Com o peso da nossa camisa Subimos campeões É isso que a gente quer ver Tanto é que na série B Eu não deixei de ser palmeirense Fui mais palmeirense ainda Beleza? Então eu estou mandando também Uma foto aí Da minha genitora São três gerações de palmeirense Eu, meu filho e minha filha E minha mamãe Então são três gerações de palmeirense Inclusive a minha mamãe Vai fazer 90 anos Recentemente Vai fazer 90 anos E ela participou Daquela campanha De 51 Ela era mocinha E ela fala Com o maior orgulho Que esteve no Maracanã Naquela data lá E vibra comigo Nos jogos do Palmeiras Aí Falou? Quem tem mais Tem dez Quem não tem Corre atrás Um grande abraço Jean É nós É Dimas Sampaio Que está Eu esqueci de falar No início aí É o Dimas Sampaio Falou, meu irmão? Um abraço Jean Tamo junto Tamo junto Tamo junto Meu amigo Dimas Sampaio Tamo junto De verdade Meu amigo Parabéns aí Pela sua família Aí meu amigo Linda Parabéns aí Pela sua mamãe Que viu o título O mundial Do nosso Palmeiras Em 1951 Lá no Maracanã Parabéns de verdade Família linda Palmeirense É isso aí Meu amigo Dimas Sampaio Pode ficar tranquilo Que a democracia Sempre vai existir Aqui no canal Verdão Campeão Como eu falei Você tem total liberdade Para falar o que você quiser E mais sabendo agora Que você é palmeirense Para caramba Você pode falar O que quiser Infelizmente Tem algumas pessoas Que A gente está duvidando São tantas críticas pesadas Que às vezes Passam até do limite Que faz a pessoa duvidar Se o cara É palmeirense Ou não Mas Agora Sabendo que você É um palmeirense Aí verde Família toda palmeirense Então meu amigo Você pode falar O que você quiser Meu amigo Dimas E quando a gente Falou aí Depender da sorte É por conta Desse elenco Do Palmeiras E por conta Do adversário Que a gente vai enfrentar Que eles estão Com um timaço Montaram aí Um grande time Com grandes jogadores E o Palmeiras Não montou Esse timaço Aí Que o torcedor Esperava Para essa temporada Porque Se dependesse Do Abel Ferreira Esse ano A gente estaria Com um timaço Porque ele pediu Reforço Ele falou Que tinha que aumentar O sarrafo Do Palmeiras E a diretoria Não aumentou O sarrafo Do nosso Palmeiras Pelo contrário Continuou Da mesma forma O Abel Ferreira Ele disse O Palmeiras Campeão da Libertadores Da Copa do Brasil As equipes Vão saber Da forma Que a gente joga E a gente vai ter Que evoluir Vai ter que Contratar E ele falou Ele deixou claramente O time Que para de investir Para de crescer Então foi o nosso Palmeiras E ainda o nosso Palmeiras Ainda manteu Ainda o nível De chegar Novamente Na Libertadores Da América Então Quando a gente falou Depender da sorte Do adversário Estar em um mau dia É por conta Da diferença Do elenco A diretoria Lá da Bulambada Pensou grande Trouxe grandes Contratações E montou Um timaço Por isso que está ganhando Quase tudo Nos últimos Três anos E a gente Queria também Ter um timaço Porque o nosso Palmeiras É gigante Eu concordo com você O nosso Palmeiras Não pode ficar Dependendo da sorte O nosso Palmeiras Não pode ficar Dependendo Do adversário Estar em um mau dia Não pode Temos que Depender da qualidade Dos nossos jogadores A sorte É consequência De cada partida Então Com esse elenco Do Palmeiras Lógico Que se o Palmeiras Entrar com muita Garra Com muita vontade Com muita determinação Dá pra gente Parar esse time Do Flamengo Na final E Ser campeão Em cima deles Mas Se A gente Colocar aí Melhor de três Vocês acham Que esse time Do Palmeiras De hoje Ganha Três partidas Do Flamengo Ou ganha Duas seguidas Empata um Ou perde uma Será? Vocês acreditam nisso? Eu acho que não Acho que no mínimo Melhor de três Palmeiras No máximo Ganharia uma E perderia duas Porque a diferença Do elenco É enorme Então foi por causa Disso que a gente Falou aí Não Diminuindo aí O tamanho Da nossa camisa Que é maior Do que a do Flamengo A camisa do Palmeiras É muito mais pesada Do que a do Flamengo Pode ter certeza Mas No dia 27 É só uma partida A gente vai jogar Com muita raça Com muita vontade E vamos Ser campeão aí Vamos ser Tricampeão da América Se Deus quiser Meu amigo Dimas Sampaio Então meu amigo Dimas Sampaio aí Seja muito bem-vindo Aqui no canal Verdão Campeão Muito obrigado Por gostar aqui Das lives do canal Muito obrigado mesmo Eu mando um Um grande abraço aí Pra você E pra toda a sua família E fique à vontade Pra você aí Mandar o seu áudio Sempre que você quiser Aqui no canal Verdão Campeão Nas lives E no programa Aqui das sete horas Da manhã Então Valeu aí Tamo junto E vamos dar sequência Aqui no áudio Da galera Vamos ouvir aqui A palestrina Rosângela Vamos ouvir Oi Bom dia Jean Adorei a vitória Do Palmeiras Sobre o Inter Só não gostei muito De Rony Rony perde muita bola Não sabe driblar É Aí a gente perde muito Que não ataca Os nossos atacantes Não está Não está agredindo A defesa Parece que tem medo Se tem medo da defesa Falta atitude Falta atitude Falta coragem De ir pra cima Da defesa do adversário E tentar uma jogada E tentar uma jogada individual É fraco É fraco meus amigos palmeirense Pode ter certeza Atacante de ponta Velocista Que tem velocidade Tem que ter habilidade Porque se tiver mano a mano Ele tem que tentar a jogada individual Ir pra cima da defesa do adversário É isso que está faltando Nesse ataque do Palmeiras Torcedor palmeirense E a Rosângela E foi muito bem No seu comentário Valeu aí minha amiga Rosângela Tamo junto E é nóis E vamos para o próximo áudio É o Milton da Bahia Vamos lá Olá Jean Boa noite E aí tudo bem? É Jean É Muito feliz aqui Com a vitória do Verdão Né? Tô aqui José Newton Aqui na Bahia Aqui na cidade de Poções Bahia É Passando aqui pra dizer Né? Que Todo mundo esqueceram aí Né? Que Do pacto Que os jogadores fizeram Com a Bel Né? Eu não sei se vocês Se lembram aí A semana passada Né? Do pacto que eles fizeram Então ou seja É Eu acredito Eu acredito Que aconteceu Isso mesmo O pacto Né? Pelas vitórias do Palmeiras Eu acredito Que Se o Palmeiras Se fecharem Todos É O Palmeiras vai longe Viu? Ainda que precisa De jogadores Ainda que precisa De jogadores Porém Esses que tem aí É Eu acredito Ainda que o Palmeiras Pode só ser campeão Aí em cima Do Flamengo Viu? O Brasileiro Provavelmente Não dá mais Isso é certo Porém Libertadores Eu acredito Que Vai vir aí Nosso tricampeonato Boa noite Talvez você não vai nem Passar esse áudio Amanhã Nas sete Mas Tô deixando aqui Quem sabe Uma hora você Consiga Passar um áudio Meu aí Tá bom? Valeu Jean Abraço meu irmão Abraço aí Meu amigo Zé Newton É Milton da Bahia Um grande abraço Pra você meu amigo Olha aí O seu áudio aí Passando aqui No canal Verdão Campeão Eu vi que você Tinha mandado Muitos áudios Eu peço até Desculpa Porque são muitas Pessoas que mandam Mas Sempre Uma hora eu vou ver E uma hora eu vou botar Pode ter certeza Pode demorar um pouco Mas Uma hora eu vou mandar Por isso que é bom O torcedor palmeirense Sempre mandar Todo dia o seu áudio Porque fica mais fácil Pra eu ver o seu áudio E colocar aqui no canal Então É Às vezes tem dias Que Que eu coloco É O áudio de De certa pessoa Mais vezes Porque esse cara Manda áudio Todo dia Sempre tá participando Sempre tá querendo Que passe o seu áudio Aqui no canal Então É muito importante Você não desistir E mandar o seu áudio Que eu sempre vou ver E vou estar aqui Colando aqui no canal Verdão Campeão Então meu amigo Então meu amigo Nilton Na Bahia É como você falou O pacto aí Dos jogadores Com a Bel Ferreira É Realmente aconteceu isso Falei aí Em um vídeo anterior E o Palmeiras Mostrou aí Uma postura melhor Contra o Internacional Um futebol melhor Jogadores correram Tiveram mais vontade Então Vamos ver No jogo de amanhã Se eles vão Corresponder aí Novamente Contra o Ceará Jogando fora de casa É isso que a gente espera aí Todo mundo fechado Com o treinador Elenco É Treinador Diretoria E a torcida inteira Do nosso Palmeiras Focado aí Em apoiar O nosso Palmeiras Daqui para o dia 27 É Lá Os jogos No Allianz Parque A torcida lotar O Allianz Parque E apoiar Os jogadores Do Palmeiras Apoiar o Abel Ferreira Porque são eles Foram eles Que trouxeram O Bicampeonato aqui Esse bicampeonato aqui Da Libertadores Meus amigos palmeirenses Foram esses jogadores Esse 2020 aqui Foram esses jogadores Que trouxeram Mais uma taça De Libertadores Para nós E são eles também Que podem trazer aí Mais uma taça De Libertadores Da América Para o nosso Palmeiras Pelo incrível Que pareça Mesmo um elenco Aí limitado Mas pode ganhar Duas Libertadores Da América Torcedor palmeirense Coisa que Grandes jogadores Que passou aí No nosso grandioso Palmeiras Eles não conseguiram fazer Então Vamos apoiar O nosso elenco Vamos apoiar Os nossos jogadores Até o dia 27 Para a gente aí Se unir Passar energias Positivas E se Deus quiser Ganhar o tricampeonato da América Com meus amigos palmeirense Valeu aí meu amigo da Bahia Tamo junto E é nóis E vamos para o próximo áudio É o Paulo Roberto Meu amigo Paulo Roberto Um grande abraço Para você viu Tamo junto E é nóis Vamos lá Bom dia Bom dia Jean Perdão campeão Tem mais Tem 10 Quem não tem Corre atrás É isso aí Vamos lá Tamo na final Da Libertadores Já temos mais uma vitória No Brasileirão E todo mundo fala Que está mal No Brasileirão Nem no Brasileirão Não acho que está tão mal Não Porque Nós estamos em quarto lugar Quarto lugar Não é uma posição ruim Ruim Da do Santo Do São Paulo Daquele estinho Lá de baixo Lá do Grêmio Nós estamos Na posição boa Quarto lugar E estamos na final Da Libertadores Então eu acho que Nós vamos Chegar para rachar Na final Nós vamos Chegar Para ser campeão Mesmo Que o Renato Garruz Já levou Uma de nós Quando ele estava No Grêmio Lá na Copa do Brasil Agora ele vai levar A segunda Ele é muito Papudão Então ele vai Tomar o dele Tá bom Jean Um abraço Para todo mundo Bom dia Valeu aí Meu amigo Paulo Roberto Tamo junto E é nóis Pois é Olha bem Realmente A quarta posição Não é uma posição Ruim Como você citou A posição do Santos Do São Paulo Do Grêmio Que está lá na zona Do rebaixamento Em comparação a essas Posições A quarta posição É uma ótima posição Mas a crítica A crítica do torcedor Palmeirense É porque o Palmeiras Era líder do campeonato Brasileiro E foi despecando E chegou até a quinta posição Recuperamos de volta E a quarta posição Então é em relação A isso Alguns torcedores Ficam com raiva Ficam com raiva Meu amigo Paulo Roberto Um grande abraço Para vocês Para você E continue Mandando o seu áudio Aqui no canal Verdão Campeão Vamos para o próximo áudio Eita que o vídeo Hoje Vai ficar longo Ainda tem mais Dois áudios Para a gente acabar O próximo é o Erinaldo Vamos ouvir Bom dia Jean Sou eu aqui De Santo Isabel do Pará O Erinaldo Faria dos Santos Jean Hoje Estou Alegre Estou Satiffeito Hoje Estou feliz De ver A primeira vitória De Palmeiras Quase um mês Que não estava ganhando Nada Jean Aí o Palmeiras Ganhou ontem Internacional Porra Isso que eu gosto De ver raça Nessa porra Desse Palmeiras Eu gosto de ver garra O Palmeiras jogando Com força de vontade Jean Esse que o Palmeiras Tem que jogar Mostrar futebol E tem que mostrar Para a torcida O que ele é dentro De campo Jean O que eu não gostei Nessa porra Desse jogo do Palmeiras Foi essa porra Desse tarde Zé Rafael Eu não sei como O cara desse Vai continuar jogando No Palmeiras Jean Mas também Esse bicho Era para ter saído Todos medalhão Que o Palmeiras O Abel apostou Nos medalhão Nos veteranos Deram conta do recado É esse que o Palmeiras Tem que fazer Na final contra o Flamengo Nas mulambadas Nós temos que jogar Mostrar que a gente Tem força de vontade Mostrar que a gente Tem garra Para ser campeão Da Libertadores Eu acredito no Palmeiras Eu confio no Palmeiras Porque o seu Palmeiras Desde os meus 10 anos Seu Palmeirense Eu quero ver Se o nosso Palmeiras Vai levantar mais uma taça Da Libertadores Olha Eu creio Eu creio mesmo Jean Quando a Leila Pereira Vem mesmo Ela vem trazer medalhão Para o Palmeiras Em 2022 A gente vai ter um time Arraçudo Um time forte Um time com garra Um time que mostra Seu futebol Dentro de campo O Palmeiras Tá faltando é isso De uma garra Força Tu viu como ele jogou ontem Jogou um bolão ontem O que eu não gostei Desse futebol Foi o Zé Rafael Que não tá jogando Merda nenhuma Esse Abel não tira ele E não coloca o Gustavo Escapa Mas o Palmeiras Perdeu muita chance De fazer o gol ontem Tu é doido Eu não tô gostando Desse Rafael no jogo Mas Esse é uma imundice Que não podia mais estar No Palmeiras Esse filha de uma éga Não jogar mais no Palmeiras Eu não sei como O cara desse Não amostra um futebol No Bahia Ele jogava muita bola Aqui no Palmeiras E fazia essa merda Ninguém quer Ninguém quer porcaria No Palmeiras não Esse tipo de jogador Esse tipo de jogador Nós temos que mandar Embora daqui Trazer outro jogador melhor Tem cada jogador melhor Que tem que o Palmeiras Vai contratar Eu creio que Eu não sei se vai ser Campeão do Brasileirão Mas eu quero que o Palmeiras Brigue até o fim Que fica mesmo em segundo lugar E na Libertadora Eu creio que ele vai levantar Essa taça Em nome de Jesus Porque eu confio no Palmeiras Já Sou teu fã Meu querido É isso aí Um bom dia pra você Eu assisto todos os seus canais Todo dia Valeu aí Meu amigo Erinaldo Muito obrigado Seja muito bem-vindo Aqui no canal Verdão Campeão Olha aí Galera palmeirense O desabafo Do torcedor Erinaldo Para o Zé Rafael Reparamos aí Que ele tem Bastante raiva Do Zé Rafael Galera palmeirense Olha aí Toda a sua indignação aí Com o jogador Zé Rafael Do nosso Palmeiras Eu concordo Que não é jogador Para vestir a camisa Do Palmeiras Tem que ter aí Um jogador melhor Né? Mas É aquela coisa Que eu falei Nesse mesmo vídeo São esses jogadores Que podem trazer O tricampeonato Da América Foram eles Que trouxeram O B Chegaram de novo Na final E a gente Vai ter que apoiar É o nosso Grandioso Palmeiras Então temos que apoiar Esses caras Aí quando acabar Essa temporada Aí a gente Vai cobrar Para sair aí Um monte de perna De pau E chegar Grandes jogadores Muito obrigado Aí meu amigo Erinaldo Por estar assistindo Aqui todos os dias Aqui no canal Verdão Campeão Muito obrigado Mesmo meu amigo Erinaldo Tamo junto aí É nóis Vamos para o último Áudio de hoje É o torcedor aí Luiz Omar Vamos lá Boa noite Boa noite Parabéns pelo seu trabalho Luiz aqui de São Paulo É trabalho excelente Que você vem fazendo aí Queria Agradecer Primeiramente A Deus É pelo seu trabalho É agradecer a você Tá dando a oportunidade Pra gente Se expressar aí Falar do nosso Time que é o Palmeiras Time abençoado Por Deus E queria falar Pra esse Teve um mulamba aí Que falou mal Do seu programa aí Queria falar Pra esse mulamba Pra ele ter mais respeito Com você Com a torcida do Palmeiras E com o nosso Palmeiras Que é grande E falar Pra esse mulamba aí Pros mulambos Já Já compraram a faixa Já mandaram fazer A faixa de campeão Já estão pensando No Mundial Eles se esqueceram Que eles tem que jogar Com o Palmeiras ainda No dia 27 de novembro Eles tem que ter mais respeito Com o nosso Palmeiras Já E queria falar Pra você Que eu acredito Se no nosso Palmeiras Tem uns torcedor aí Do Palmeiras Que fala Que não acredita No nosso Palmeiras E você vê Contra o Internacional O Palmeiras Já jogou bem Eu gostei do jogo E eu acredito O nosso apoio Não é só quando ganha Não É quando perde Também É quando perde E queria falar Pra você Que Aqui é Palmeiras Ganhando ou perdendo Aqui é Palmeiras Parabéns pelo seu trabalho Aí já Essa semana Vai ter informação nova Aí que a minha sobrinha Minha sobrinha Estou conversando Lá com Os colegas dela Lá dentro do Palmeiras A tia Leila Já aumentou Mais dois nomes Na lista lá Ela falou Que vai tentar Tentar conversar Com o colega dela Pra ver se ele descobre Lá Esses nomes Que a tia Leila Colocou lá Na lista dela De Quando ela for presidente Ela vai Fazer uma compra Aí do Só jogador Só jogador top Ela falou Que é só jogador top Que ela vai trazer Valeu aí Meu amigo Luiz Omar Muito obrigado aí Pelo seu áudio Aqui no canal Verdão Campeão E todas as informações Que você passa aqui No canal Verdão Campeão Através aí Da sua sobrinha E tomara que venha aí Boas notícias aí Grandes jogadores aí Para a próxima temporada E muito obrigado aí Pelo seu apoio aí No canal Verdão Campeão Sobre essa mulambada Que vem falar mal Aqui do canal Verdão Campeão Muito obrigado Meu amigo Luiz Omar Tamo junto Tamo junto E é nóis Então galera palmeirense Vamos ficando por aqui Um grande abraço Para todos vocês Muito obrigado Pela participação De todo mundo Tamo junto É nóis Uma ótima terça-feira Fica com Deus E avante Palestra Fui É nóis Tchau 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 Tchau